Já postaram nude sem querer e apagaram, assim que viram? Você já? Cheguei a postar, não. Quase. Uma vez quase foi, mas aí eu fui e já liguei no modo avião já e aí consegui apagar. Mas vocês mandam nude um para o outro? Teve uma vez que eu postei uma foto lá e eu acho que eu não tinha rapado os cabelos do saco, aí fiquei um trem meio... Mentira. Aí eu vi o que curtiu, falou lá, mas eu arranquei. Já foram gravar uns stories e pegaram o outro fazendo alguma coisa que não gostaria de ser pego, feito? Eu não terminei a frase, tá? Já. Direto, o Zé Felipe anda assim cueca, ele fica de bermuda, ele vai lá, ele levanta, ele tem que apagar porque aparece o pau dele. E aí tem que apagar, saco, e vira um rolo. Fala que tá em Belém, é um sino, não, mas é o Zé Felipe. Vaza, print dele com o pau marcando, enfim, é um rolo. É bom, né? Tem de casa o saco. Fica assim, respirando. Deixa eu dar uma olhada. Aí ela filma tudo e de vez em quando pega um moleque lá. Nunca postaram nude, mas eu já vi um nude familiar. Ah, do meu irmão, do João. Ví, dê uma olhada. Legal, legal. Ali é uma quinta-feira. Tá, dia, eu tava em São Paulo, eu acho que tava free, né? Coitado. Não, não, não julguei, não. É o que eu tenho do Thiago Iorque, eu sempre comparo, porra, não sei o que, eu vou lá. Vocês já roubaram a senha do Rafa Vitti pra ver... Essa é a minha história, desculpa. Agora, como é que foi o primeiro encontro de vocês? Primeiro encontro foi... Porque vocês já eram muito famosos, eu soube que você tinha que resolver um negócio Londrina, quando você chegou em Londrina o negócio tava de pé, não. Não. Foi ficando. Eu mandei um... Foi o quê mesmo? Direct. Foi um direct. Foi. Mandou um direct e eu respondi. Aí eu fui lá na casa ver ele, então, na casa que ele tava, eu fui lá ver ele. E depois, no segundo dia que a gente se viu, ele pediu namoro. Já? É, foi rápido. Mas por que você tava carente? Não, porque ela é maravilhosa, mas em dois dias você já pediu. E aí, ele virou e falou assim, você quer namorar comigo? Eu falei assim, hã? Aí ele, você não quer não? Aí eu, putz. E ele já terminou, acabou, chega! E foi rápido mesmo, foi... Mas você tava apaixonado já? Não, eu falei, gente, ela é tão gente boa e... Boa. E boa, né? Eu falei, e deu certo. Eu falei, não odio. Eu falei assim, ah, vou perder tempo, não. Vambora namorar. E ela foi doida também junto comigo e tamo aí, né, amor? E vocês logo foram morar juntos em Goiânia. Você não ficou com medo de descobrir alguma mania estranha dele, como cantar? Eu fui pra Londrina, depois de uma semana eu fui pra Valadares. Aí foi lá que a gente pegou Covid, Valadares. Aí a gente pegou e foi pra São Paulo, se isolar em São Paulo, né? Porque como meus pais... Aí contaminou todo o percurso. Não, a gente foi de jato. Agora, na casa de vocês, na vida de vocês, vocês podem mandar... Mas aqui é meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Virgínia, defina Zé Felipe em seis palavras. Ele é o amor da vida. Gostei, Zé Felipe. Ela é o amor da vida. É porque eu sou meio ruim com esse trem de... E pôs mais uma aí. Foi bom, foi. Eu que me virei. E aí depois que vai pra casa chorando. Ah, mas é diferente, meu. Agora, falando juntos, tem que responder juntos e tem que chegar na mesma resposta. Como é que é a rotina diária de vocês? Acordar, comer e dormir. 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 Olha, já tinha acertado, tem mais meia hora. Já tinha acertado. Como é um dia perfeito pra vocês? Comer, comer, comer. Beber muito, né? Beber muito, escutar música e beber. Beber, escutar música. Escutar música e beber no bar. Escutar música e beber em casa. Escutar música e comer. Música e dormir no bar. Escutar música e beber e dormir. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e comer e beber. Escutar a música com o meu bebê Fechou nisso? É Posso seguir minha vida? Posso voltar a ser feliz? Então vamos lá E agora gemendo No meio da frase Nossa Como é que Como é a viagem Dos sonhos de vocês? Estados Unidos Não Eu sou ruim pra gemer, né? Você é mais silencioso? É, eu sou mais Mas dá pra perceber que tem alguém vivo ali? Fica Zé, por favor, Zé São meus peitos, Zé E agora com o Mímica Que animais de grande porte vocês tem na fazenda? Mímica não tem barulho não, né? Infelizmente não, poxa Porco E avestruz Galinha Galinha De grande porte Ah, é grande porte? Deixa, ô Virginia, deixa, por favor Não, mas as galinhas de lá é bem grande Eu quero viver ainda As galinhas que tem lá é uns galeão assim Sim, claro Você fala que é peru Agora você tem muitos seguidores Tá precisando perder alguns Esse é o quadro Perdendo Seguidores É o seguinte Eu vou fazer algumas perguntas pra Juliette Que são as mesmas que estão na ficha dela O que é que você acha da Anitta? O que eu acho? Eu acho uma merda No programa de quem você não iria de jeito nenhum? Ratinho, ratinho Quem você quer quebrar a cara saindo daqui? Tiago York Da Taverneck Da Taverneck E... E... E o marido dela? É, o feitiço virou O feitiço virou Quem foram as primeiras pessoas que você transou depois de sair da casa? Graça Massafera Sabrina Sato É... Camila De Lucas Não, Rafa Kalima Sei lá Muita gente O que você acha do Boninho? Eu gosto muito Mas tem um trauma Tem algum famoso que você tem crush? Luciano Huck Tiago Leif E Faustão É, é Eu gosto de cada um A gente pode se meter Eu gosto de cada um Qual a última vez que você fez sexo? Agora há pouco Juro, querida Eu não sou louca Você já usou os vibradores da Anitta? Duas vezes por dia No máximo O que você diria para os cactos? Não gosto Odeio Ninguém gosta Vamos ver Vamos ver O que vai dar Você ficaria com o Rafa Vitti? Sim, eu mereço mais que você Parabéns Pode tirar, querida Ela sabe bagoar as pessoas Ela sabe bagoar alguém Maravilhosa Eu imagino mesmo A veia dela chega quase assim Isso é... Eu tenho também Eu tenho no cu Caraca Eu tenho Agora Minha veia quando eu estou emocionada Ela... Não, mas foi ótimo Você falou só que você pegaria meu marido Não menti, né? Quê? Eu te mato Eu te mato Cara, porque você é a nora que toda sogra queria ter Inclusive a minha Porque ela prefere você um pouco Pois é, amiga Qualquer coisa, né? Tamo aí A Julia, se você pegar o Rafa Vitti Juro por Deus Eu sou respeitosa Com Deus me livre Só o Thiago e o Orque mesmo Não, o Thiago lá pode pegar Mas cara, eu tenho nude de Thiago Eu tenho nude de Thiago Ó, mas deixa eu falar Pego não, fique tranquila Eu não gosto dessas coisas não Não, o Juliette é óbvio, né? Eu fiquei sabendo que os artistas aí Que o negócio era solto Porque era só Se alguém pega a Rafa Eu posto É, pra postar Eu abro o prêmio multishow falando tudo bem E vamos de música Vamos só ver essa puta aqui E eu mostro a vida e obra da puta Certíssimo Eu faço a mesma coisa Agora, você Além de garota propaganda Você também é apresentadora do TVZ No multishow Boa sorte pra você E por que você tá vindo pra cá Se eu quero tanto sair? Hoje é o seu quadro Brilha, garota! Começando mais um TVZ especial Vem aí a banda Bunda Que ganhou o prêmio Abdômen Com a música Pirocóptero Estelar E para receita de cabo Você vai precisar de uma baba de Fiuk E suvaco de André Marques Virilha cavada de Nivea Maria Por apenas R$ 7,50 no Globoplay Tá caro pra caralho Não vou ver essa merda não Perca a minha hemorroia A minha hemorroia explodiu Já já no Fantástico Com os irmãos Danton Celton Menton Santon Fanton Cléoton Prépte Zéu Zéu da merda Na luta No gel O vencedor Leva um cacto atochado Logo após o Antônio Fagundes Chaveirinho Sem usar o dedo no banheiro Já já no Aqui no Fantástico Mundo da Malhação Sem pressa Na peradeca Renegada Voltamos já Maravilhosa E agora a sua vida Tá muito atribulada Você tá ganhando muito dinheiro Fazendo muitas campanhas Deve estar difícil Conciliar com a sua vida pessoal Sim Com qualquer outra coisa Hum E esse é o quadro Vamos falar de coisa boa Nossa, Julie Sabe aqueles dias Que você vai ao banheiro E quando sai do vaso Sente que tem ainda Uma massinha de esmégma Grudada na sua traseira Sim, Tatá Para isso Eu uso papel higiênico Adesive Plus Soft Smart Fix Creme Light Double Face Prime Um novo papel Que fixa E tira qualquer resquício Que ficou grudado E você não viu E ele ainda vem Com três opções de intensidade Adesive Light Que tira a sua massinha Adesive Plus Que tira a massinha E os pelos E adesive Straming Plus Intense Que tira a massinha Pelos E até suas pregas Ah, Juju Mas eu fico muito chateada Naqueles dias Que me acusam Em rede nacional Por acabar egoisticamente Com a calda de chocolate Bem mediana O que fazer? Ai, meu Deus Nesses dias Eu não deixo de usar O meu fio Que ele fique do gadô O que você aprendeu na fazenda? Você achou que você Não fosse ganhar Mas o que você tira Como aprendizado? Abenzaga Cuidar dos bichinhos É tão bom assim Biel Ah, tá Não Gente A menina soprou aqui E posso fazer um checklist Com você rápida Então Pra saber o que você Fez ou não na fazenda? Tá Graças a Deus Falar Senão a gente tava fodido Porque a gente não tem outra opção Gente A fazenda é um estudo Pra arca de Noé da Record Ah, só pode Porque porra, puta Que pariu Passava mesmo o carro do ovo Gritando spoiler? Aham, é muito É mesmo? E eles trancavam a gente Dentro da sede Pra não ouvir o carro do ovo? É isso aí Caraca, a Record é muito Censura total Ué, não é de Deus Mas tranca humanos Vamos ver Chegou a roçar em alguém na fazenda? É, né? Aproveitei aí Dei umas patuladas aí É isso Aqui fora o povo ficou chateado comigo Falei, gente O negócio parecia Sabe aquele sino lá Que toca Sete horas Aí o sino da igrejinha toca O negócio balangandava Pra lá, pra cá E eu falei Opa Achei que era cipó Quis me grudar Nossa, você chegou Chegou a Como é que eu falo De uma maneira sutil Pegar uma rola? É, peguei É mesmo? Peguei Fazenda Eu sou fã Eu carinhando Peguei na do Mateus Peguei na do Mariano Abençoados E são Que nota você dá? Mariano também Deu-lhe um beijão No meu rabão Falei, aí, ó Deu um beijo no seu rabão? É, é E falaram que eu fiz assédio Falei, então ele beijou Minha bunda Não foi assédio? É, gente Beijo no cu É super assédio Deu uma nota Pro palmediano De Mateus Carriere Porra, dez É mesmo? Grupinho de risco Tá legal O Zuzinho Batendo firme Mas você viu na revista Ou você viu lá mesmo? Mano, brincou Não Não, então Eu já tinha um burburinho Do nome dele, né? Eu ficasse ao filme Eu falei, opa Protagonista Já cumprimenta a diferença É tudo bom? Como é que você tá? Que saudade Tiago Leifert ou Marcos Mion? Mion Tu não vem pra Globo Tu não vem pra Globo Você sabe, né? Não, não é questão disso O Tiago Eu não conheci pessoalmente Então eu não tive aquele calor De... Não pegou no pau dele Que é como... Ele não beijou seu cu Quer dizer Poxa, Tiago Você não beijou o cu da Jojo E quer aquela filha pegar você? Bastante complicado Vai que o Boninho aí Me bota no BBB ano que vem Pelo menos uma semana Depois me expulsa Pegaria Boninho? Com certeza Não posso reagir É meu chefe Poxa, Jojo Pelo amor de Deus Minha minha loura Eu amo você, hein? Você chama o Boninho de minha loura? Não, tô falando da esposa dele Que eu tô muito fã Ah, sim? Já falou Caramba, tá fedendo muito esse porco Olhou pro lado E era cartolouco É, a gente tinha que mandar ele tomar um banhozinho Cartolouco é uma boa pessoa Mas não gosta de tomar banho Eu falei, essa pica deve tá grangrenada O Boris já tinha um sutil Falamos, a gente atingiu o número de Quinze rolas Falamos no programa Rolicur, gente Parabéns, conseguimos Você entendia as provas Ou fingia pra Record não ficar porra? Fingia porra nenhuma Você faria, por exemplo, na Record Uma novela bíblica Chamada O Livro de Jojo? Ah, eu faria Mas eu tô amando ser global Tá gostando? Ih, gente Ai, tomara que você venha Sério Em geral, foi demitido Porra, pega teu cachê Sete mais dois vão um Vem cá, vem você Susana Vieira vai ficar com ciúmes Eu amo Eu amo também, Susana Vieira Falei zoando Achei que ela fosse falar que não gostava Eu me arrependia Amo, beijo pra Susana Vieira Maré do Carmo Vem cá, você é uma pessoa que transparece Ter muita força Você chora escondida no quarto? Não Eu choro não é feito mesmo Se eu tiver de raiva, então É o que eu mais choro E chorar de emoção? Sabe assim, The Voice Kids Aquela... Depende Só se for me tocar muito Então The Voice Kids, gente Tá uma merda Não, nem isso, gente Pelo amor de Deus Nesse momento agora Você tá se sentindo realizada Você acha que você tá no seu auge? Ou você acha que tá chegando Um pouco pra chegar no auge Você vai ver que esse auge Não era auge Era um outro pouco Que não era esse auge Gente, você é uma pessoa que pede desculpas? Muito Inclusive depois que eu comecei a fazer terapia Eu aprendi a pedir desculpas Porque eu até falei uma vez pro Fábio Pochá Que o meu maior medo era virar otária Porque da onde eu vim Você pedir desculpas Aí você tá virando otário Então não tinha esse costume de pedir desculpas E eu entendi Que pedindo desculpas Você não é menos ou mais ser humano Né? É você saber O respeito e o carinho com outra pessoa Que você não vai ser menos Se você pedir uma desculpa E souber reconhecer seu erro Aí eu vejo as pessoas me julgando Né? Que a Jojo é mais educada A Jojo é grossa A Jojo é aquilo Eu nunca disse pra ninguém Que eu não era grossa Eu falo pras pessoas Eu sou um amor Só não fale comigo Quando eu estiver comendo Agora você faz críticas Bastante severas No seu programa Mas será que você conseguiria Justificar pratos muito escrutos? É o Master Blef É isso, meu Vamos ver Deixa comigo Deixa comigo Isso é um aligo De alho negro Com Por cima de um pó de carvão ativado E são umas pequenas lâminas de ouro Que fazem os pontinhos Que parecem amendoim É ouro Comestível Esse concorre não deu Próximo Choclitos 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 Também é uma tradição latino-americana Essa já é típica do sul do México São os milhos carbonizados Que a gente faz na braça de uma árvore muito, muito específica Que só nasce nessa região Depois queima Faz um poço na areia, na praia Enfia a braça Coloca os choclitos Depois tampa Deixa um mês Primeiro queima Depois fermenta Aí você serve a parte com Você precisa servir com a forma Porque você não lembra nem fudendo que isso era um milho Então você precisa lembrar o cliente Que isso era Alguma vez foi um milho Aí você abre tudo E dentro O milho não tá mais Mas dentro Tem uma lesma Que morava Ela morava no milho Que essa é uma iguaria Você come Aí se você acha que é a maconha que te faz voar Você não come É essa mesmo Você fuma, amor Depois disso aí Isso aí eu quero depois Pra poder viver Continuar minha vida normal E esse? Ah, esse? Esse não sei Mas eu quero experimentar Agora a gente tem novas sugestões De empresas que você pode abrir Ou programas que você pode fazer São eles Ai, eu adoraria Eu adoraria Mastercheque Uma comida que permanece gostosa Próxima Mastercheque Toda comida tem um brigadeiro de brinde Isso aí você vai entender Só daqui a duas semanas Eu entendi, entendi Masterbeck Um baseado pra abrir o apetite Esse é meu Sim, esse é nosso É nosso E Masterbeck O programa que traz de volta Até o beck na televisão E a televisão mesmo sai E prefere não existir Assim que ele volta Eu não sei quem é o teu becker Tudo bem? Não saber nem Se ele estivesse aqui A gente tava sem cabeça Isso aqui tava no nosso cu E ele tava falando Injustiça, injustiça É ele Uma pessoa evangélica Um cara super do bem Ah, tá Agora você tá há 20 anos no Brasil Eu tô há 20... Cheguei em... Cheguei em 2001 Estamos em 2021 E eu sou brasileira já Saiu ontem Sério? Eu sou naturalizada brasileira Por lei Isso é bom... É bom! Não sei É bom! É bom! É bom! Não sei, não sei Não sei, mas eu queria votar o ano que vem Então eu fui pra... É bom, é excelente É bom, é bom Essa rivalidade entre Brasil e Argentina Existe mesmo ou foi uma coisa que eu inventei? Não, você inventou Ok Você inventou, né? Brigas, porradas entre os dois Não, tá, tá É você mesmo Você na verdade é argentino Ficou 30 anos debaixo da terra Saiu com uma iguaria E você inventou tudo isso Então, mas eu vou te fazer perguntas Então, já que não existe rivalidade Você pode facilmente escolher O que você prefere Tá bom Alfajor ou brigadeiro? Alfajor Caraca, o coi... Eu gosto de brigadeiro Pessoa que inventou brigadeiro Eu acho que não deu nem tempo Ricardo Darin ou Humberto Martins? Não sei quem é Humberto Martins Mostra uma foto É, querida É o homem sem camisa que anda por aí Então... Mostrando os peitos peludos Mas eu não gosto de Ricardo Darin Não gosta do Darin? Não, como ator é incrível Assim como homem Nunca... Não, nunca transou com ele Nem eu Não, mas também não transaria Não acho ele atrativo Não transaria com o Darin? Não, acho que não Ele é um gostoso Ele é Mas... Não sei Mas... Você é muito altíssima, né? Gostei Gostei Eu dava meu cu três vezes pra ele Pedia desculpas Agradeceria Ela... Não, eu não transaria com ele Tango argentino Ou o tango da superdança dos famosos Ué, eles não fazem vida digno? Você sempre soube o que era Tango da superdança dos famosos E a ironia escorre Por que da Paola? Buenos Aires ou São Paulo? São Paulo É mesmo? É, eu gostei É mesmo? Depende pra quê? Não, pra andar de carro A gente sabe que não Eu gosto do Rio Você anda em Buenos Aires E você vê o Rio de um lado E você tem muitos parques Dá pra ver o Rio de Buenos Aires? Para Não, o Rio de Janeiro Ah, tá, querida Eu falei, ué Eu fui lá e não vi nada Ué, eu falei, ué Não me explicaram Papa Francisco Ou Padre Fábio de Mello Padre Fábio de Mello Mas tu não tá falando de corpo, não Tu tá falando de religião Não é abdômen, não É religião Eu também Não guarda o Papa Francisco, não? Ele é tão bom Ele... Ele... Agora ele é muito bom Durante a ditadura Ele foi meio suspeito De algumas coisas Cara, ele faz crossfit comigo Meu...